Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Bom, estamos aqui com a comissão organizadora do Troféu Evidência, Pia, Dimas, Neila. Neila, gostaria que falasse um pouquinho sobre o evento, a data, é para o público total da cidade. Nós vamos aproveitar então, Feijão, e vamos convidar a comunidade, de uma forma geral, para prestigiar a oitava edição do Troféu Evidência. O Troféu Evidência é realizado pela Associação Comunitária São Miguel, como já é do conhecimento de todos, já que nós estamos na oitava edição. E o Troféu Evidência, ele agracia vários segmentos que fazem parte aqui de Itapes e também da região. Então assim, o Troféu Evidência, ele premia os melhores do ano. Pegar então a palavra aqui do Dimas, que é presidente da Associação São Miguel, um dos idealizadores também do Troféu Evidência, que já está na sua oitava edição. Então Dimas, a expectativa aí já para o evento que já tem, já inicia já no próximo dia 30, já com novidades grandes aí, né? Mais uma vez eu quero dizer que isso só é possível com a equipe que a gente tem, que se renova a todos os anos. As pessoas, as nominatas, né, de pessoas que estão sendo agraciadas. Mas a comitiva em si, que se reúne, que não só nós, nós temos em nome de número de nove, a gente tem um grupo que está bem fechado, bem focado. E a cada ano, eu sempre quando faço abertura lá, eu digo que a associação é tão grande nossa que faz essa homenagem, quanto as pessoas que estão indo lá, que muitos são pegos de surpresa, que nunca entraram na instituição. E por si só a gente está lembrando deles, entendendo que eles fazem parte de uma relevância muito grande no município. Então ok, temos aqui também junto conosco o PIAR, né, PIAR que já foi secretário de turismo, PIAR sempre envolvido aí nas questões e também faz parte também da Associação São Miguel e estar junto a oito, já na oitava edição do Troféu Evidência. PIAR, como é pra ti que já teve uma experiência, já passou por tanta coisa na vida, está cada ano também se dispondo aí, está junto com o pessoal aí pra estar dando essa ajuda aí no Troféu Evidência? Olha, é motivo de muita alegria pra mim por duas razões simples, né, duas razões distintas. Primeiro a consideração e amizade que eu tenho com os integrantes desse grupo de pessoas que trabalham lá pela Associação São Miguel. E segundo que eu fico encantado pela maneira que eles trabalham, né, eles trabalham assim com uma vontade, com uma garra, com uma determinação, que muitas vezes a gente pensa que não vão conseguir e conseguem. Isso aí pela luta, são muitos destemidos e isso aí me empolga para que eu continue, né.